Cada documento conta uma história e é cuidando da memória do país que Diego constrói a própria história. Há quase dois anos ele trabalha no laboratório de higienização de livros da Câmara dos Deputados. Com o salário, ajuda nas despesas de casa. Todo fim do mês ajudar, comprar compra do mês e ajudar em casas também. A chance de ter um trabalho com carteira assinada surgiu depois que Diego fez o curso de capacitação oferecido a partir da parceria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, com o Arquivo Nacional do Ministério da Justiça. Ele e outros 64 jovens receberam o certificado do curso de conservação preventiva de acervos documentais. Essa é a função essencial da sociedade civil em parceria com o Estado, prover melhor oportunidade a todos. Isso é da essência da própria democracia, isso é da essência do próprio Estado Democrático de Direito. E por isso a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da existência do Brasil. E é para isso todos nós trabalhamos voluntários da sociedade civil e servidores públicos. A parceria entre a PAI e o Ministério da Justiça começou há 10 anos. Já colocou no mercado de trabalho 53 pessoas com deficiência. Os jovens cuidam do acervo de instituições como o Senado Federal e o Ministério das Relações Exteriores e recebem salários que chegam a 2 mil reais. E ao entrarem no mercado de trabalho, um outro mundo também se abre. Depois de qualificados, cada um tem seu ritmo próprio. Quando a gente faz a avaliação e percebe que ele já está pronto para o mercado de trabalho, a gente insere. A autoestima vai lá em cima, alguns são arrimos de família. E é um cidadão comum, como todos nós. Paulo participou da primeira turma do projeto da PAI com o Ministério da Justiça. O emprego na Câmara dos Deputados foi o primeiro e lá se vão quase 10 anos. Hoje, ele conta que a vida está melhor e planeja o futuro. Me aposentar e viajar muito. Está guardando dinheiro para isso? Estou. Estou guardando a minha poupança.